Se a sua filha é para o doutor, o senhor vai levá-la, doutor. Mas por que não a leva a senhora mesma e enfrenta a situação de uma vez por todas? Não. Não, ainda não. Eu sei o que eu estou fazendo. Leve o senhor, por favor, mas cuida bem dela, tá? Está bem, senhora. Me deixe a sós com o senhor Santibainhas, Alba. Aqui está, senhor Santibainhas. Mas, doutor, esta é a minha filha? Exatamente, senhor. Esta é Cruzinha, sua filha. Ai, menina! Mas que ideia é essa sua? Botar a Cruzinha assim, o seu Sérgio vai ter uma coisa. Assim vai lembrar do passado. Assim vai lembrar daquela pobre marimar com quem brincou. Porque não valia nada para ele. Tomara que não goste da minha filha como não gostou de mim. Mas por que está vestida assim? Foi trazida assim pela mãe. E onde ela está? Para quê? Eu quero vê-la. Lamento muito, mas a senhora não quer vê-lo. O trato foi o senhor ver sua filha. Mais nada. Mas... Minha filha Cruzinha é muito linda. Mas como está mal arrumada, tão maltratada? Eu fico em sabendo que a mãe da menina era assim quando o senhor a conheceu. Sim, era assim. Doutor Reza, eu posso levá-la para comprar roupas e sapatos? Dar um aspecto melhor para ela? Lamento muito, senhor Santibonhas, mas a mãe não aceita isso. E... Marimar continua sendo assim? Não, nem tanto. Então ela fez isso de propósito. Minha filha tem que estar bem vestida. O senhor acredita mesmo que essa criança pode entender isso? Eu quero ver a mãe. Eu já disse que é impossível. A senhora Pérez de Santibonhas impôs como condição não vê-lo. Nem que a veja. Por isso me pediu que a representasse. Mas eu quero sua permissão para ficar um pouco com a minha filha. E o senhor não pode me negar isso. Neste momento posso. Há um processo. Uma questão na justiça. Doutor Reza, vendo a minha filha como está, não há nenhum problema. Eu darei as duas tudo o que precisam. Mas quero chegar a um acordo com a Marimar. Saber quando posso levar minha filha para passear. Tê-la uns dias comigo. Tenho direitos e a Marimar não pode me negar. Pelo que eu estou vendo, a minha filha precisa de tudo, doutor Reza. Eu tenho dinheiro. Eu quero comprar para ela agora mesmo algumas coisas. Ou então eu dou o senhor uma quantia para que entregue a Marimar. Não, não. Para mim, não. Não me dê nada. Primeiro eu preciso falar com ela. Quero expor suas razões para ver se consente. Mas ela tem que aceitar. Nós não podemos ficar como duas crianças brincando de esconder. A Marimar deve se mostrar e me pedir as coisas de frente. Diga a ela que eu não mordo. Perfeitamente, senhor Santibanias. Eu explicarei tudo a ela. Mas por favor, me dê um tempo. O que precisar, doutor. Só que eu volto hoje mesmo para o Vale Encantado. O senhor já sabe onde me encontrar lá. Fique tranquilo. Eu o manterei informado. Obrigado, doutor Reza. Bom, eu preciso devolver a criança à mãe dela. Diga a Marimar que a nossa filha está muito linda. Por favor, se você puder me encontrar. E não é onde você vai ver. Você já vai para o Vale Encantado. Você já vai para o Vale Encantado? Você vai para o Vale Encantado. Mas vai para o Vale Encantado. Minha filha tem as melhores... Chegou o momento, senhora. Leve a menina para o pai. Não, eu não, eu não. Juanita. Pois não, senhora. Por favor, entregue a minha filha ao doutor Escobar. Leve o senhor. Eu não quero ver esse homem. Mas por que não leva a senhora mesma e enfrenta a situação de uma vez por todas? Não, doutor Escobar, não. Isso ainda não. Eu sei o que estou dizendo, acredite em mim. Eu pensei em levar, mas não vou fazer isso. Não posso. Leve o senhor, por favor. Já vai me ajudar muito. Combinado. Me deixa sós com o senhor Narváez. Claro, com licença. Aqui está a sua filhinha, senhor Narváez. Doutor, essa é minha filha? Doutor, essa é minha filha? Onde ela está? Eu quero vê-la. Lamento, mas sua esposa não quer vê-lo. O trato foi de que o senhor unicamente veria sua filha. Mas pobrezinho, doutor. Está sem pai e é uma menina tão indefesa. Eu entendi que a mãe da menina também era indefesa quando o senhor a conheceu. Era exatamente ela era. Doutor, me deixe levar a menina um minuto para comprar roupas, sapatos, nem que seja um minuto, por favor. Posso? Ai, senhora, mas que maluquice dele de querer levar a Lupita. Eu acho muito difícil ela se acostumar com ele. Ainda mais em tão pouco tempo. Tomara que sirva para ele se lembrar do passado. E da coitada da Maricruz com quem ele brincou porque não valia nada para ele. Tomara que não goste da filha como não gostou de mim. Lamento, senhor Narvaz, mas a mãe da menina não aceita que o senhor a leve desse escritório. A Maricruz continua aquela selvagem? Não. Bom, tanto não. Mas então ela está fazendo isso de propósito. Doutor, eu quero ficar mais tempo com a minha filha. E quero também ver a Maricruz. E eu já disse que não é possível. Sua esposa impôs como condição não vê-lo nem que o senhor a visse. Por isso me deu poder absoluto do caso. Tá, mas eu quero a sua permissão para levar um pouco a minha filha. E o senhor não pode me negar. Neste momento, sim. Lembre-se que terá uma audiência porque há um processo. Doutor, acredite que vendo a minha filha não haverá problema. Eu daria a ambas o que precisam. Mas por favor, eu quero entrar num acordo com a Maricruz. Saber quando posso levar a menina para passear, para ficar uns dias comigo. Por favor, eu tenho esse direito e a Maricruz não pode me negar. Doutor, eu posso ficar a sós um minuto com ela? Ah, mas é claro, eu vou resolver uns assuntos e já volto num minuto. Vem. Vem, princesa. Isso. Meu Deus, é minha filha. Que culpa você pode ter, minha garotinha? Meu amor, que linda você é. É tão linda como a sua mãe. Tão frágil. Tão indefesa. Mas eu não gosto de saber que vai ser criada por uma mãe que é incapaz de te educar. Uma mãe ignorante, sem estudo. Isso não pode ser, meu amor. Eu vou te levar comigo. Vou te dar uma boa educação e vou cuidar de você como se deve. Não, senhora, não. O Otávio está dizendo que vai levar a minha filha para morar com ele. Ele não vai conseguir, senhora. Ele não vai fazer isso, Juanita. Eu não sei por que a senhora trouxe ela. Ele está achando que a minha filha vai ser mal educada. Por favor. Ele não tem noção, isso sim. Não sabe, não imagina que pela minha filha eu sou capaz de tudo. Nós vamos comprar roupas e coisas muito bonitas. Eu nunca vou te deixar desamparada, meu amor. De maneira nenhuma. Quem te trouxe? É verdade que a Maricruz te mudou com outra pessoa? E se foi ela que te trouxe, por que não quer aparecer? Vem, meu amor. Vem. Vem. Você é minha filha. Minha. Carne da minha carne. É, sangue do meu sangue. Por isso, meu amor, eu vou te amar muito. E mesmo que eu tenha outros filhos, você vai ser a preferida do papai. Por mais miserável que seja. E, meu amor, eu vou te amar para sempre. Mas é o cu. Eu tenho que escutar essas coisas e ficar aqui, de braços cruzados. Dizer que a minha filha é miserável e infeliz, coitado. Eu não sei como eu não entro lá, enfio as unhas e acabo com ele. Tô aqui me segurando pra não entrar. Não, senhora. A senhora tem que se controlar. Doutor, que bom que voltou. Como foi com a menina? Eu vejo que está feliz com você. Doutor, eu não acreditava e até o critiquei. Mas acabei de perceber que o sangue é tudo. Estou feliz. Por favor, diga à mãe que vou sair um tempo com a menina para comprar o que ela precisa. Já disse que não é possível, senhor Narváez. E disse também que a mãe dela não quer ver o senhor. Ah, doutor, isso é uma besteira. Nós somos os pais dessa menina e nós temos que zelar por ela. Eu não nego, mas... Ah, por favor, não justifique. Me diz uma coisa. Por acaso ela não está me pedindo pensão pra menina? É meu dever fazer isso. Sim. Então, não quero continuar vendo a minha filha nessas condições. Eu quero sair. Comprar roupas, mimá-la. Com a mãe ou sem ela. Está bem. Mas vai ter que voltar com a sua filha mais tarde. A menina tem que se alimentar, dormir. Olha só. Parece um anjinho. O senhor entende que a minha posição é um pouco delicada. Não é mesmo, senhor Narváez? Está bem. Eu vou. Mas, por favor, peça à mãe dela que às seis horas da tarde esteja aqui pra eu levar nossa filha pras compras. Me dê a sua palavra de honra que minha filha estará aqui essa hora. O senhor tem a minha palavra. Obrigado. Tchau, meu amor. Te amo. Te amo. Vou ser pontual, doutor. Cuidado. Doutor, espera, espera, espera. Tchau, meu amor. Te amo. Está vendo? Ela não quer ir. Ai, se acalma ou vai passar mal. Vem, meu amor. A minha menina não precisa de ninguém pra comprar nada. A minha filha tem as melhores coisas porque eu dou. Eu, meu amor. Eu, meu amor. Tchau.